Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E é hora de esporte aqui no Jornal TV Sul. E terminando essa série especial que nós fizemos falando sobre a Copa do Mundo, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Donácio Humberto, que vai comentar conosco e para vocês a final da Copa de Domingo que ninguém esperava. Quem apostou essa final no bolão ficou milionário, com certeza. Donácio, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez para a gente falar sobre a Copa do Mundo. Ô, Vitor, eu que agradeço estar aqui mais uma vez, só que infelizmente sem a presença da nossa seleção brasileira na grande final da Copa. Foi zica, botaram zica no Brasil e acabou não dando certo. Você esperava essa final? Se te perguntassem antes assim, tem a possibilidade, mas França e Croácia, o que você acha? Realmente, a Croácia é a grande surpresa dessa final, né? A França, conforme nós conversamos no início da Copa, antes de começar a Copa do Mundo, era uma seleção que poderia estar entre as favoritas, sim, juntamente com a Alemanha, Espanha, Brasil, mas eu até comentei que eles foram com uma equipe um pouco mais jovem. Isso talvez iria influenciar naquela pressão de se jogar uma partida de Copa do Mundo, mas isso não aconteceu. A França se ouve muito bem na primeira fase, teve aquela situação de um confronto contra a seleção do Uruguai, onde são duas seleções campeãs do mundo. A França se deu muito bem, acabou vencendo e também efetivamente agora conseguiu, na semifinal, vencer a Bélgica, que foi a seleção que venceu a equipe do Brasil e merecidamente a equipe da França chegou à final. Era considerada, sim, uma das forças dessa competição, mas, a meu ver, como eu disse anteriormente, pelo fato de ter jogadores jovens, poderia ter um deslize dentro da competição. E isso não aconteceu. Não foi uma equipe que chegou com confiança, porque o trabalho do DJ Deschamps, que é o técnico da seleção francesa, que foi campeão do mundo em 1998, muitíssimo questionado, principalmente depois da perda da final em casa da Eurocopa, ele chegou sob total desconfiança, mas conseguiu reformar o time, deu espaço para os jovens, principalmente para o Mbappé. Ele ainda aposta no Giroud, que é um centroavante meio carrancudão. Tem o Griezmann, que não conseguiu jogar bem, mas o time da França chega muito bem para essa final. E o time da Croácia, que pegou aí duas pedreiras de prorrogação e pênalti, encara mais uma prorrogação com a Inglaterra e chega à final, contrariando tudo e todos. Luka Modric pode dar o título aos croatas? Olha, uma decisão é um jogo diferenciado, é um jogo totalmente diferenciado do que é as partidas anteriores na competição. A Croácia sempre teve essa proposta de jogo, onde sempre a parte defensiva muito bem postada, e são jogadores que hoje, são jogadores de qualidade técnica, que nem você, o Modric, a Tite, ou o Manzoukite, entre outros, ela tem condição, sim, de dar muita resistência à equipe francesa. E, com certeza, estarão muito motivados, né, por estarem pela primeira vez na final de uma Copa do Mundo. Mas é uma seleção que surpreendeu um país de 3 milhões de habitantes, um país novo dentro do cenário geopolítico do mundo. 27 anos da independência da antiga Iugoslávia. E chegou muito bem a final dessa Copa do Mundo. Havia feito uma excelente Copa do Mundo em 98, onde foi semifinalista. E, dessa feita, é lógico, a Croácia teve aquela situação que ela pegou, quer queira, quer não, pelo chaveamento com pontos mais fáceis que a França. Claro, claro. A França chega, sem sombra de dúvida, muito vivenciada para ganhar o título. E se a gente for pegar, assim, friamente a tabela, se a gente colocasse, por exemplo, a Argentina passaria em primeiro no seu grupo, a Croácia seria segunda e pegaria a França nas oitavas. Exatamente. E é um confronto de final. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Eu vou pedir para o Misão rodar para a gente aí, enquanto a gente vai conversando. Você citou o título de 98 da França. E, nessa Copa do Mundo, as duas melhores gerações dessa seleção se enfrentaram nas semifinais. A gente vê aí, foi a Copa na França, a Croácia vinha muito bem, tinha eliminado a Alemanha nas oitavas de final, 3 a 0. Na verdade, foi nas quartas de final. E chega a semifinal com toda a pompa. Que time que é esse? Nunca disputou uma Copa. E aí, 46 minutos, né? Na verdade, o primeiro minuto do segundo tempo, Davos Zucker recebe sozinho, faz o gol. Um minuto depois, o Lilian Thuram, que era zagueiro, lateral direito, jogava ali na defesa, recebe uma bola, mete 1 a 1. E depois, aos 24 minutos do segundo tempo, Thuram, de novo, acerta um chute de perna esquerda e vai no canto direito do goleiro, faz 2 a 1. A melhor geração dessas duas seleções, que agora, com novas gerações, voltam a se encontrar em uma final de Copa. Você lembra desse confronto de 98, Donato? Você chegou a assistir esse confronto? Lembro, sim. Inclusive, os dois únicos gols que o Thuram fez pela seleção francesa foram esses. Exatamente na nossa final, que colocou a França na grande final de 98. Olha, a seleção de 98 da França não é das melhores que eu cheguei a ver jogar, não. É verdade. As seleções da França de 82, 86, onde tinha Girespa, Tigny, Tiganá, Rocheteau, Sics, Tressó, em qualidade técnica, em capacidade técnica, era muito melhor que essa de 98. Apesar dessa ter Zidane... Mas o ataque da França não era muito efetivo. Tanto é que quem decidiu... 98 foram jogadores de defesa e meio-campo. Entendeu? Os gols na final foram do Zidane e do Petit. Exatamente. Então, a França teve essa situação que ela jogou em casa, com o apoio da sua torcida. Aproveitou... Fez a virada em cima da Croácia, mas até naquela época eu vi a Croácia com uma seleção... com uma qualidade melhor que a da França e mesmo a seleção brasileira. O que deu a final para a francesa por 3x0. Teve a contada do Ronaldo, que teve a convulsão, foi... colocou... E a Croácia ganhou de um timaço da Holanda na decisão de terceiro lugar. Exatamente. A Croácia, para mim, já naquela Copa, deveria ter sido a finalista. Só que o futebol é dentro de campo. A França teve a competência de virar o jogo de 2x1 e teve a competência também de vencer a seleção brasileira por 3x0 e conquistar seu primeiro título mundial. Bom, então vamos voltar para o presente. Você falou que o futebol... o futebol é dentro de campo que se resolve. Eu queria que você apostasse. A Croácia vem aí de três jogos duríssimos, como eu falei, com prorrogação, duas com pênalti, jogando aí 120 minutos. A França não enfrentou esse problema ainda, apesar de quase ter enfrentado com os seus três adversários aí até agora. O que você enxerga para o jogo de domingo, meio-dia? Olha, é uma decisão. uma decisão envolve, sem sombra de dúvida, o lado emocional dos jogadores. Eu vejo uma vantagem na seleção da Croácia que é o seguinte, a França, ela é a favorita, conforme eu disse. A França, ela teve um chaveamento muito mais difícil, ela superou seleções muito mais tradicionais dentro do cenário de futebol mundial, ela teve um dia a mais de descanso e não jogou uma prorrogação. Para a Croácia, isso é bom. a Croácia vai jogar o quê? Vai jogar para uma bola, o que tem acontecido muito nessa Copa do Mundo. Tem pressão nenhuma em cima da Croácia. Seleções que nós nunca iríamos imaginar que iriam vencer, que nem a Coreia vencer a Alemanha. É. Foi derrubado esse tabu dentro do cenário mundial. E outra situação, vocês podem ter certeza que a única torcida que a seleção francesa terá nessa grande final será do seu país. porque o restante do mundo todo com certeza irá torcer para a Croácia. A gente estava comentando isso, eu não lembro com quem que eu estava comentando. Ah, sim, com os amigos. Quem conhece um pouquinho de futebol vai torcer para a Croácia. Até porque tem toda a rixa histórica entre Brasil e França. A França, por três Copas do Mundo, tirou o sonho de um título do Brasil. E a Croácia é um time simpaticíssimo que chegou há pouco tempo no cenário do futebol. quando passou da primeira fase chega pelo menos às semifinais e dessa vez chega à final. Donácio, para a gente encerrar o nosso papo eu queria que você sei lá, dá uma de mãe de Nair, dá um palpite para o jogo de domingo. Olha, eu torço para que a Croácia vença por 1x0. Você torce para a Croácia? Sim. Gente, vocês não imaginam que seria a Croácia campeã do mundo. Seria uma coisa maravilhosa, seria sensacional. Para fechar a conta e passar a régua, gostou da Copa? O presidente Gianni Infantino falou que essa foi a maior Copa de todas. Eu não sei também se foi assim. Olha, tecnicamente ela foi pior que a Copa que aconteceu no Brasil. Sim. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a seleção brasileira perdeu uma grande oportunidade de conquistar a sexta estrela. Porque eu não vi nenhuma seleção acima da média como aconteceu na última Copa que nós tivemos na Alemanha que chegou em ponto de bala e realmente fez uma grande Copa. A Copa anterior e a Holanda também estava com uma seleção muito boa. A França para mim continua no mesmo nível, no mesmo patamar que a última Copa. A Argentina também fez uma excelente Copa no Brasil. A última, esse ano, já não foi a mesma coisa. Super pragmática também. E nós tivemos seleções que caíram do que fizeram na última, na Copa anterior. por exemplo, a Costa Rica não foi a mesma Costa Rica da Copa de 2014. É lógico que são os melhores jogadores, são as seleções top do mundo, mas, tecnicamente, eu achei essa Copa inferior à Copa que aconteceu no Brasil. A Copa que aconteceu no Brasil, nós tivemos jogos que teve um envolvimento maior. Apesar que nós tivemos muitos jogos decididos nessa Copa nos acréscimos. É, é verdade. Uma emoção maior para a competição. Mas, eu achei que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de conquistar a sexta estrela nessa Copa do Mundo. Porque eu não vi nenhuma seleção assim. O nível do disparate é muito grande. E o tal nível da seleção brasileira. Mas, foi bom, acho que... Fica a lição, né? É, fica a lição. Nós podemos acompanhar a nível mundial, que realmente o futebol é a grande paixão mundial. sem sombra de dúvida. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o Brasil para porque tem um jogo de Copa. Isso acontece não só no Brasil. A Croácia vai parar. devido a cultura, a força que o futebol tem no mundo. A Inglaterra parou, a Bélgica parou, a Croácia parou, a Argentina parou, o Uruguai parou, e vocês vejam o seguinte, a cultura do país, da mesma maneira que para um país para assistir um jogo do Brasil, de Inglaterra, de França, de Alemanha, nós temos nos Estados Unidos que é o Super Bowl, que é o futebol americano, que o país todo é a potência mundial, o país todo para para acompanhar a grande final do Super Bowl que é o futebol americano. Então, sem sombra de dúvida, o futebol envolve as pessoas, envolve o mundo e isso é muito bacana. Donácio, faço questão de te cumprimentar, muitíssimo obrigado pela sua presença, por você ser tão elucidativo, explicando bem as coisas para a gente e vai Croácia. Vamos torcer. É Croácia. Somara. Vamos torcer então.